Salve galerinha, que falou o Elton. E eu sou o João. Hoje a gente vai reagir a mais um vídeo lá no canal do Vício Nerd, e dessa vez é um vídeo bem antigo, hein. Tomara que não dê B.O. aí, com direito autoral, essas paradas. Vamos ver. É um vídeo de 5 anos, ele pediu recentemente pra galera não assistir os vídeos antigos dele. É, é isso. Então nós estamos aqui, assistindo um de 5 anos atrás, momentos engraçados, micos do programa Bom Dia e Cia, parte 1. Cara, assisti muito Bom Dia e Companhia, hein. Eu assisti um bocado também. Eu acordava ali de manhã, quando eu não estava estudando de manhã, e já, tipo, acordava no horário certo ali, já pra me merendar, e o primeiro desenho que eu assisti era o Clube das Ruins, dali até o final, quando não tinha mais TV Globo, porque a Fátima Bernhardt também chegou e tirou. O mundo começou a desandar depois que TV Globo acabou. Acabou a juventude, mano. Olha, sinceramente. Por que existe MC Pipoquinha, por exemplo? Tudo está na descrição, tá, mano? Vem aqui do vídeo original, nossas redes sociais, é isso aí, né, boy? Bora lá. Um tempinho atrás eu fiz uma enquete perguntando qual tema vocês queriam ver no canal. A primeira opção mais votada foi cenas cortadas e censuradas em animes, que por sinal eu já fiz. Quem quiser dar uma conferida, no final do vídeo vai ter opção pra você clicar, beleza? É, tá bom. Já a segunda opção mais votada foi momentos engraçados no Bom Dia e Companhia. Vocês conhecem o Bom Dia, né? Aquele programa que passa no SBT, que você liga, ganha alguns prêmios, e que passa alguns desenhos, não é? Vê, deixa, deixa. Inclusive, aqui vai uma curiosidade. Eu não sei se vocês sabem, mas tem até uma versão coreana desse programa, véi. Mas antes de começar o vídeo, primeiro você vai deixar o seu like maroto, se inscreva no canal, curta a fanpage no Facebook, e vamos nessa! Nessa prova, duas jogadoras estavam jogando o famoso jogo da velha. No final da prova, só tinha duas opções, rosa e marrom. Jennifer, que estava jogando com bola, escolheu rosa. Só que aí, mano, veja só no que deu. Ô, Jennifer, e aí? Rosa! Marrom, marrom, marrom! Qual? Qual? Jennifer, rosa, foi o que ela falou primeiro? Foi, ganhou! É rosa, mãe! Se colocasse numa rola mesmo. É porque ela pensou que era pra, né, tirar da outra. Vamos lá. Jennifer, parabéns, tchau, Manoel. Tchau, tchau. Marrom, marrom, marrom! É a beterraba colocada no feijão, Príncipe. Outro momento engraçado foi quando o garoto Wesley conseguiu tirar a paciência do Yudi. Veja só. Ah, esse vídeo é muito bom. De onde você fala, Wesley? Oito. Oito anos. Wesley, abaixa um pouquinho o volume da sua... Wesley, abaixa um pouquinho o volume... Oh, meu Deus, espera aí. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor, Wesley. Deixa a TV no mundo. Abaixa... Não, oito, não. Abaixa um pouquinho o volume da sua TV e me escuta pelo telefone, por favor. Eu tirei logo oito. Ele escolheu oito, por. Oito. Ah, coa merda, porra! Outro momento engraçado foi quando o Yudi fez uma pergunta muito feliz ao jogador Henrique e ele recebeu uma resposta meio... inesperada. Veja só. Alô? Alô? Quem? Fala? Henrique. Oi, Henrique. Tudo bom? Tudo. Henrique, quantos anos você tem? Sete. Sete aninhos? De onde você fala? São Paulo. São Paulo, capital? Me diz aí. Você tá achando o Boudin e companhia legal ou demais? Legal. Legal? Você não acha que tá demais, não? Não. Ih. Não? Tá legal só. Sinceridade de criança. Cada um tem sua opinião, né? Peço. Outro momento engraçado foi quando o jogador entrou na linha e simplesmente desligou, velho. Sei lá, eu acho que a mãe deve ter forçado ele a ligar, né? Enfim, só veja. Alô? 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 Ela disse que eu não quero e desligou. Que... Poxa, muita gente queria ligar. Minha vontade era ligar esse bagulho e ganhar um Playstation 2. Porra, que vacilo, mano. Eu não quero. Outro momento engraçado foi quando uma criança queria ganhar um computador. Mas ao invés disso ganhou uma bicicleta. Poxa, bicicleta tá bom. Não é jogo da vida, pelo menos. E já. Computador, 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 computador. Calma, desculpa. Oh, meu Deus. A bicicleta é muito legal. Não chora não, chora não, por favor. E é claro, não podemos esquecer da nossa querida Maísa, que já protagonizou muitos momentos engraçados, um deles foi quando um garoto conseguiu tirar a paciência dela, veja só, e aqui vai uma triste história de um garoto que queria ganhar um playstation e acabou ganhando um jogo da vida. Gostoso, Bernardo? É claro que não! Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Mano eu fico pensando Por que não foi cortado essas partes? Por que não foi cortado? Era ao vivo? Não, mas deixa Algo bobo pra época Sei lá Até hoje é de boa também Não fere em nada Mas é isso Acontece né Nem criança tem paciência Pra mexer com criança Pra tu ver Até a Maísa Pra você ver o nível que é Como é difícil É complicado né Mas realmente é um pouco decepcionante Pra criança Já que ela queria tanto Por exemplo um computador E ganhou uma bicicleta E meio que fica assim Mas é normal É engraçado Quando a galera sai do Bom dia aí Parece que dá uma sumida Pelo menos a Priscila A Priscila Cantou aí Teve bastante tempo na mídia E tal O Yudi ainda foi Pra uns programas A Fazenda E tal Mas o Yudi era Era vida louca Agora virou Quase pastor Acho que já Não sei como é que tá Mas ele Ele aproveitava né Ele emitia o louco Mas cara da hora Bom Gostei Do vídeo Se você não gostou Isso aí cara Por que eu tô falando Se você não gostou Eu também não tô sabendo Mas é isso cara Porra que merda Se inscreve no canal aí mano Comente um outro vídeo legal Pra gente reagir Se você gostou do vídeo E quiser pedir outro vídeo Do vídeo do Vice Nerd Fique à vontade Os comentários Pra você comentar mesmo Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau